Quem é que observa esse mundo, de cima liderando tudo? Disposta a dar a própria vida, pra poder deter a rirar Onde eu vou me tornar superior ao encanador? Porque poder hoje eu já sou, tenho orgulho de falar que sou o supremo Pode me chamar de raiva, vivo, tudo que eu quero eu consigo E o lema eu levo comigo, eu carrego a eletricidade Eu tô salvando a cidade, eu começo a ver, eu só faço a vontade Olha esse azul em todo o meu corpo, não amo e não enchoque o estouro Entre o corpo quem é o veneno, esse com o pepio é que eu te pego O alemão é só quem prepara de ser metido Mas eu vou saber o porquê, eles me chamam de raio vivo E eu tô mudando como um rei, só mais forte das línguas se aceitam A nega é mais teste que pode arrumar você, mas fica tanto que vai precisar de um band-aid Não fique assim, Kevin, você pode melhorar Não importa o que você foi no passado, até as pessoas mais malvadas podem mudar Eu aposto que você nunca ouviu um mago do poste assim O mais forte de todos que estão aqui Comigo com ninguém, comigo ninguém se mete O meu nome é Rex, não sei o que vai além Eu vou fazer de tudo pra acabar com os tênis Então sei que eu tenho que virar um mago supremo Zumbuzo você acha que eu ainda assusto O contrário irei te provar Quem é que observa esse mundo De cima liderando tudo Desfosta da própria vida Pra poder deter a ira Um dia eu vou me tornar Superior ao enganador Que poderoso eu já sou Tenho orgulho de falar Que sou o supremo Tô carregando um legado E como eu me rodei A escalão vou dominá-lo Sem que a vitrine tá me feita O mundo está ameaçado Reconheço o que tenho Tudo que passou é passado Agora posso dizer que pra hora Te virar supremo 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 Aquele que gera energia Aquele que um dia eu teve família Tudo já passou Agora os encanadores são meu time Olha o meu poder novo Abregó pode ser forte Mas dá o seu vinho Me chamaram de Admonstor Mas eu rodei Eu faço bem Aquilo que eu era antes Era um bicho Agora nessa cidade Quem pode me vencer ninguém Até hoje me perguntam Onde eu te venho essa arrogância Eu vejo como é normal Isso é desde a infância Agora hoje não temo pelo ódio Pela esperança Contra o Ragnarok Eu terei minha vingança A história começou com um relógio esquisito Tô no pulso dele E agora ele é mais do que forte Tentei me soltar no auge Famosinho como tu Ragnarok Tenho orgulho de dizer Que eu sou supremo Deixa os meninos Evidar Enquanto mais eles tentarem desviar Um golpe inteiro eu irei aceitar E um supremo Irei me donar Todos eles eu vou parar Tô carregando um legado E ele me rodeia Escalou vou dominá-lo Se quer vitreta me peita O mundo está ameaçado Eu conheço o que tenho Tudo que passou é passado Posso dizer que tá na hora De Vida Supremo De Vida Supremo De Vida Supremo De Vida Supremo